Senhor Presidente, senhores deputados, ontem eu pedi autorização ao deputado Zeca do PT, que é quem tem maior legitimidade aqui para discutir esse assunto, para apresentar uma indicação na data de hoje. Hoje, estou apresentando uma indicação deste poder a ser encaminhada à excelentíssima senhora Marina Silva, ministra de Estado do Meio Ambiente, com cópia ao ilustríssimo senhor Márcio Porschman, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE, solicitando estudos técnicos no sentido de fazer o reconhecimento oficial do chaco como um dos biomas brasileiros com vistas a garantir a sua preservação. Nós fomos provocados por um grupo de acadêmicos do curso de Biologia da Universidade Federal, que expressou sua preocupação com a preservação do chaco brasileiro, localizado no sul do Pantanal, especialmente no município de Porto Murtinho. A importância de elevar o chaco ao nível de bioma se dá pela necessidade de desenvolver com urgência políticas de proteção no âmbito federal e também estadual, contribuindo para a formulação de estratégias que objetivem a conservação e o uso sustentável da sua biodiversidade. De acordo com informações, em 1998, a área estimada do chaco brasileiro era de 12.400 quilômetros quadrados. Entretanto, atualmente restam apenas cerca de 13% da sua floresta original. E isso se dá principalmente pelo avanço do agronegócio na região, colocando o chaco em grande risco de desaparecer do território brasileiro. A magnitude das consequências do desmatamento e seus impactos ambientais poderia ser parcialmente mitigada se decisões de conservação forem tomadas imediatamente. Atualmente, além do agronegócio, o avanço da construção da rota bioceânica também é uma preocupação dos pesquisadores, uma vez que atinge as bordas da floresta, contribuindo para a supressão desse ecossistema. O desmatamento e a superexploração da terra podem levar a uma diminuição da biomassa de forragem, afetando os povos indígenas que vivem na região, além dos agricultores em todas as escalas. Apesar do Brasil possuir uma pequena parte da área total do chaco, que é distribuído entre Argentina, Bolívia e Paraguai, abriga uma ampla gama de espécies de animais e plantas que são essenciais para a conservação da biodiversidade regional e para vencer a batalha contra as mudanças climáticas. O futuro da região provavelmente se beneficiará de colaborações transfronteriças, destacando a grande importância de coordenar ações entre os países, sendo importante destacar que a América Latina contém as maiores regiões biodiversas do mundo, acomodando cerca de 60% das espécies terrestres globais, que podem se extinguir se ações de conservação não forem implementadas de forma imediata. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul lançou o livro Chaco, Caracterização, Riqueza, Diversidade e Recursos e Interações. Sobre o assunto, uma das autoras do livro, a pesquisadora professora Ângela, que faz parte do PELD-FNFAU, aponta que, dentre os vários prejuízos, podem ser destacados os impactos diretos nos elementos da biodiversidade, com redução dos serviços ecossistêmicos, aumento da desertificação, alteração genética de populações de plantas, empobrecimento da população humana que depende dos recursos do Chaco, dentre outros. Com o desmatamento, a rede de interações entre plantas e polinizadores, que garante a produção de frutos, inclusive os comestíveis, bem como a manutenção da fauna local prejudicada. E ainda corrobora que a ocorrência de espécies adaptadas às elevadas temperaturas e escassez hídrica poderia compor pesquisas relevantes considerando as mudanças climáticas, mas se tais espécies desaparecerem, perderemos tais informações supostamente preciosas. Ainda, espécies da flora e fauna chakenha podem elucidar questões relativas à biogeografia da América do Sul. Ademais, o Chaco possui um papel importante para a cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, como o exemplo do pau santo, planta nativa do Chaco, que é utilizado para a coloração da cerâmica do povo Caduel. Segue, então, o anexo de importantes artigos que aprofundam o estudo do Chaco, suas peculiaridades, fragilidades e necessidade da sua preservação. Portanto, senhor presidente, com a permissão do nosso deputado Zeca, que é morador, que é, aliás, nativo da região Porto Murtinho, conhecedor do Chaco, aliás, esteve lá na semana passada, nós estamos pedindo à ministra do Meio Ambiente e ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o reconhecimento oficial do Chaco como um dos biomas brasileiros com vistas a garantir a sua preservação. Portanto, hoje no país, nós temos reconhecidos o bioma Pantanal, o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma Pampa e o bioma Caatinga. São esses seis biomas reconhecidos oficialmente pelo Brasil. E nós estamos solicitando, deputado Paulo Corrêa, o reconhecimento do bioma Chaco, que tem uma diversidade específica do Pantanal. E, para que esse bioma seja reconhecido, ele se estende pelo Paraguai, Bolívia e Argentina. Mas aqui no Brasil, no município de Porto Murtinho, ele tem uma extensão de 12.400 quilômetros quadrados, portanto, o reconhecimento oficial facilitaria muito a preservação deste bioma que é diferenciado, específico em todo o mundo. Então, esse é o nosso pedido para que haja esse reconhecimento oficial do Chaco brasileiro. Era o que tinha. Obrigado.